Música Boa noite, começa agora mais um debate promovido pelo sistema Santa Cecília de Comunicação. É o quarto encontro entre os prefeituráveis da Baixada que promovemos neste ano eleitoral. Com iniciativas como esta, cumprimos com a nossa missão de democratizar a informação e contribuir para o debate de nossas grandes questões. A Santa Cecília TV tem hoje o prazer de receber os candidatos a prefeito de Guarujá. Vamos conhecer alguns números da cidade. Guarujá alcançou a emancipação administrativa em 1948. Atualmente possui cerca de 311 mil habitantes. É conhecida como a Pérola do Atlântico devido às belas praias muito procuradas pelos turistas na alta temporada. É um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias. O status garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do turismo regional. O mercado imobiliário ligado a construções de alto padrão movimentam parte significativa da economia, bem como as atividades portuárias na margem esquerda do Porto de Santos. Além do intenso comércio. Muito se discute que a expansão da cidade pode estar na ocupação industrial de algumas áreas. 11 candidatos disputam o direito de chefiar o Executivo Municipal de Guarujá pelos próximos 4 anos. Angélica Mariano, do PTC. Rogério Lima, do PV. Raifa Madi, do PPS. Val Advogado, do Solidariedade. Adilson de Jesus, do PMDB. Duíno, do PSC. Professor Walter Batista, da Rede. Jônatas Nunes, candidato do PSOL. Gilberto Benzi, do PSDB. Doutor Walter Schumann, do PSB. E Sidney Aranha, do PCdoB. Além dos candidatos, está conosco o advogado Marcelo Henrique Gasoli Veronese, que é o coordenador jurídico do debate. Serão quatro blocos com dinâmicas diferentes. Vamos conferir as regras deste primeiro bloco. Será sorteada publicamente a ordem de resposta dos candidatos. Em seguida, haverá novo sorteio para definição de qual tema de interesse do município cada candidato responderá. As perguntas relativas aos temas sorteados foram previamente elaboradas pela Santa Cecília TV, a partir da participação de internautas no santaportal.com.br ao longo da campanha e disponibilizadas aos candidatos previamente, tão logo cheguem ao debate. Tempo de resposta para cada candidato, dois minutos. Neste primeiro bloco, cada candidato responde uma pergunta enviada pelos internautas no Santa Portal. A ordem definida neste primeiro sorteio será invertida no último bloco, ou seja, o primeiro a falar aqui será o último a falar no quinto bloco. Vamos então ao sorteio do tema e também do primeiro candidato a responder. Toma a senhora Henrique, por favor. Duíno. Candidato Duíno será o primeiro a responder. E o tema? Autonomia. Autonomia. Candidato, se for eleito prefeito, governará a cidade com autonomia e com a participação de guarujáenses ou se submeterá a orientações partidárias e aceitará indicações de pessoas para cargos por exigência da cúpula de seu partido? O senhor tem dois minutos, candidato. É, o nosso critério é por meritocracia. Eu sou engenheiro, não sou político profissional e assim é a minha vida. É, totalmente, eu sempre escolho os meus técnicos, escolho os meus assessores e eles têm que ser o melhor time. Eles têm que estar muito afinado junto com os meus ideais. Não vou permitir nenhuma ação partidária, não vou permitir nenhuma interferência. Vou aproveitar, sim, as pessoas do guarujá. Eu sou, eu tenho essa natureza, eu estimo que o guarujá tem muita capacidade, tem pessoas com muita capacidade. Nós somos capazes, não precisamos de ninguém de fora para vir nos orientar. Nós realmente somos autônomos. Nós vamos realmente pegar a prefeitura do guarujá, vamos dar um choque de gestão, vamos reformular tudo e nós vamos fazer isso com mínimas pessoas. Nós temos que adequar o guarujá, a cabeça, a estrutura do guarujá que está muito grande, nós temos que adequar o tamanho do corpo. Nós temos e devemos fazer isso com bastante rapidez. Temos pela frente uma reforma administrativa que ela vai ser realmente, vai ser um choque de gestão. Porque é tudo aquilo que eu sonhei pelo nosso guarujá, é tudo aquilo que eu quero e é tudo aquilo que eu aprendi nos meus 35 anos de vida pública. É por isso que eu estou aqui hoje, candidato a prefeito pelo Partido Social Cristão, que coloca o ser humano em primeiro lugar. E eu coloco a família, a família guarujáense em primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo, porque jamais a gente vai conseguir outras coisas ouvindo ou aceitando qualquer exigência. Sou contra isso, embora estou na área política hoje, não pretendo realmente dar ouvidos à participação política. Obrigado, candidato. O tempo esgotado. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Doutor Walter Suma. Doutor Walter vai responder sobre o tema. Porto. Porto. Candidato, como o senhor avalia a relação da cidade com o Porto? O que pretende fazer para diminuir transtornos como, por exemplo, o trânsito de caminhões? Dois minutos, candidato. Primeiro, saúdo aqui a todo o Sistema Santa Cecília de Comunicação. Saúdo a todos os meus colaboradores, ao meu vice, Renato Tugama, e a todos os candidatos presentes. O Guarujá convive dioturnamente com a questão portuária e, historicamente, a nossa cidade tem a Baixada Santista, na realidade. E a nossa cidade tem um... o Porto tem uma relação de débito com o Guarujá. Há uma necessidade grande. O Porto hoje, muito do que é arrecadado hoje, em termos de aduana, não é repassado ao município de Guarujá. Já do Porto fica hoje muito a questão do ISS, mas, infelizmente, nós precisamos caracterizar, ter a personalidade de uma cidade que é portuária, uma cidade turística, mas que tem inúmeros problemas sociais. Existe uma busca da identidade que essa margem esquerda do Porto de Santos se torne, sim, o Porto de Guarujá. Existe uma grandiosíssima passagem de cargas na região portuária. Existe um volume de funcionários, de empregados, gerado pela questão portuária, e bem como centenas de caminhões que utilizam a nossa malha viária, trazendo com isso uma série de danos à nossa malha viária. Então, nós não podemos ficar apenas com ônus. É óbvio, o caminhoneiro é um trabalhador, tem a sua família para sustentar, nós reconhecemos isso. Existe a necessidade da implantação de um pátio de caminhões, nós vamos buscar isso. E vamos buscar também a nossa identidade, mas a luta, ou seja, a personalidade de buscar para o Guarujá, deixarmos de ser simplesmente a margem esquerda do Porto de Santos, buscamos alfandegar com o CNPJ próprio da cidade do Guarujá, nós precisamos resgatar, sim, o título de Porto do Guarujá. Com certeza, isso vai gerar muito mais receita para o nosso município e a contrapartida social para a nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Jônatas Nunes. Candidato Jônatas. O tema. Geração de emprego. Geração de emprego. Candidato, que medidas serão tomadas para gerar emprego em Guarujá fora da época de temporada? Dois minutos. Bom, Guarujá é uma cidade com uma imensa vocação turística, pelos recursos naturais, tem uma grande rede hoteleira, mas o Guarujá não tem um projeto turístico. O Guarujá, ele fica o ano todo sofrendo com o problema da sazonalidade, porque temos turismo apenas de veraneio. Então, temos que inverter a lógica dos investimentos do município, da administração. Guarujá, na atual administração, priorizou, por exemplo, fazer, gastar cerca de 20 milhões no estádio de futebol, há dois anos atrás, e não investiu, por exemplo, num centro de convenções. Isso é uma lógica que foi aplicada que a gente quer reverter. A gente não quer lidar com essa lógica. Para poder gerar emprego e renda, no ano todo, precisamos ter um projeto de turismo claro, e esse projeto passa por explorar outros setores da vocação turística da cidade. Por exemplo, turismo náutico, que hoje é pouquíssimo explorado, turismo de esporte radicais, com centros de convenções, a gente pode ter também o turismo acadêmico, que hoje é menosprezado dentro da cidade. Agora, tem um lema dentro da questão do turismo, que é muito importante a gente destacar. O pessoal é um partido que tem um viés muito forte da questão social. Então, para nós, cidade boa para o turista é uma cidade boa para o seu munícipe. Não é possível você ter uma cidade que seja apenas boa para o turista, e para o munícipe o ano todo seja ruim. É ilógico isso, é incoerente. E a atual administração lida como se houvesse uma dicotomia entre o turismo, o turista e o munícipe. E a gente quer quebrar essa dicotomia, criando assim uma cidade boa, na verdade, para o seu munícipe, e, consequentemente, será boa para o turista. Como se deve fazer isso? A gente não pode imaginar, por exemplo, que um turista, por mais que tenha um bom plano de saúde, chegue na cidade e, tendo um problema de saúde, vai ser atendido nessa rede municipal, que é péssima, de péssima qualidade. Então, invertendo a lógica, é que a gente melhora a geração de peregrinos. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Vamos ao próximo sorteio. Raifa. Candidata Raifa, que vai responder sobre o tema... Educação. Educação. Momento, candidato, vou fazer a pergunta para a senhora a respeito da educação. Candidata, por favor, analise a escola atualmente proporcionada pelo município e diga o que pretende fazer nessa importante área. Dois minutos, candidata. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar a Santa Cecília e parabenizá-la pela iniciativa, cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar o meu marido Farid, o meu vice e cumprimentar você que está aí nos assistindo, pedir já desculpa pela minha voz, mas a campanha tem crescido muito, eu tenho falado muito, conversado muito com as pessoas, por isso que eu estou com a voz assim. E nessas caminhadas temos ouvido inúmeras reclamações de mães, de idosos, de jovens, em relação a creche, que é um problema sério em nossa cidade, de crianças que não recebem uniforme escolar, da crise econômica, além de não ter com quem deixar os filhos, eles não conseguem emprego. Hoje temos cerca de 3 mil crianças sem creches. Nós vamos construir novas unidades, vamos fazer parcerias com as entidades para resolver este problema. Vamos fornecer uniformes e materiais escolar através das cooperativas e comerciantes locais, a partir do cartão uniforme e o cartão material escolar. Vamos construir novas escolas, ampliar as ETEC, a ETEC Santos Dumont, e trazer a FATEC, a tão sonhada FATEC. Trazer cursos que tenham a ver com a nossa vocação econômica, industrial, naval, é um exemplo. Também vamos valorizar o professor, vamos ampliar o tempo de permanência do aluno nas escolas, através das atividades. Tem também a questão da inclusão, que tem causado um grande sofrimento para todos os envolvidos, seja o aluno, seja o pai, seja o professor, a família, que é um grande herói. Nós vamos tentar resolver este problema conversando com a sociedade. Obrigado, candidata. Vamos ao próximo sorteio, por favor, doutor Marcelo Henrique. Adilson de Jesus. Candidato Adilson, tema? Transporte. Transporte. Candidato, o senhor entende que a cidade é bem atendida pelo serviço de transporte público? Quais as metas para essa área? Dois minutos. Boa noite a todos, boa noite candidatos, boa noite Guarujá e boa noite Vicente Carvalho. Gostaria de parabenizar o grupo do Santa Cecília Comunicação pela iniciativa do debate. Professor, estou me sentindo em casa aqui depois de muitos anos. Sou engenheiro civil formado aqui no grupo e fui convidado a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do qual liderei alguns projetos. O principal, que está agora aqui no momento, foi o aeroporto civil metropolitano e que nós estamos aí para desenvolver um grande trabalho na nossa região e na nossa cidade. Gostaria também de mencionar que sou candidato a prefeito do Guarujá com a minha vice-prefeita, a Cristina Brandão. Referente à pergunta, é claro que precisa mudar muito, temos muito o que fazer no nosso transporte público, a cidade cresceu, a demanda aumentou muito, nós temos outras várias vias, sistemas viários da nossa cidade, várias vias novas que demandam um novo itinerário, tem que repaginar isso tudo. Então, nós estamos sim preocupados com o transporte público e vamos repaginar. Nós precisamos climatizar as unidades, os ônibus, nós temos que ter mais acessibilidade nos ônibus. Enfim, é necessário uma gestão, é necessário que a gente melhore muito esse serviço e nós estamos preparados para isso. Nós estamos acompanhando os processos, estamos aí em vias de fato de um novo edital, onde já está sendo contemplado todas as necessidades e principalmente um atendimento mais próximo da nossa população, um atendimento com o itinerário mais curto, o horário de ônibus mais frequente. Temos várias regiões da cidade que demandam que tenha um transporte público adequado e de primeira qualidade. É para isso que nós vamos trabalhar e é para isso que nós vamos trabalhar. Obrigado, candidato. O seu tempo está esgotado. Vamos ao próximo sorteio, por favor. Gilberto Benzi. Candidato Gilberto, qual o tema? Cultura. Cultura. Candidato, qual a sua percepção quanto à questão cultural na cidade e o que pretende fazer nessa área? Dois minutos. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer ao Grupo Santa Cecília pela oportunidade de nos trazer aqui para discutir as propostas para o Guarujá. Agradecer também ao doutor Valdir Tamburuz, nosso vice-prefeito, e aos demais pré-candidatos. Realmente, o tema cultura hoje no Guarujá é um tema que precisa ser muito bem abordado, porque a cultura ficou durante vários anos esquecida. Nosso único teatro ficou muito tempo para ser reformado. Hoje, nós percebemos que as escolas não conseguem estar colocando as crianças em uma escola de tempo integral, que permita que a criança, além da atividade de graduação, possa também ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. Então, nós vamos trabalhar juntos para que o PSDB consiga fazer com que as crianças tenham um acesso realmente à cultura. Eu entendo que a nossa cidade está muito abandonada nessa questão. Nós temos problemas hoje sérios de segurança, que muitas vezes as pessoas falam em repressão, em aumento efetivo, de estar com policiamento na rua. E a questão, na verdade, no meu entendimento, é a parte mais da humanização, é a parte de estar acolhendo essas crianças, é a parte de estar fazendo com que os jovens tenham uma oportunidade de diversão. Hoje, no Guarujá, não tem mais carnaval, não tem mais festejos juninos, não tem mais nenhum grande evento que possibilite que as pessoas tenham a oportunidade de estar lá representando a cidade, levando a cultura nos quatro cantos das cidades. Nós vamos trabalhar para reverter esse quadro e eu entendo que, com o trabalho, com a nossa equipe, nós iremos conseguir alcançar o resultado que a cidade precisa, porque, com a cultura, nós iremos ganhar bastante. Vamos ao próximo sorteio, por favor. Professor Walter Batista. Professor Walter, que vai responder sobre o tema... Funcionalismo público. Funcionalismo público. Como o candidato avalia e o que pretende fazer quanto a relação da Prefeitura com o funcionário público municipal? Dois minutos, candidato. Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, a você de Guarujá e Vicente Carvalho, agradecer a Santa Cecília, ao Grupo Santa Cecília, pela oportunidade que concede a todos os 11 candidatos chegarem até a casa de vocês para apresentarem as suas propostas. Essa é uma oportunidade ímpar. E, para o funcionalismo de Guarujá, talvez seja uma oportunidade fundamental da gente falar aqui algumas verdades. A primeira delas é que nós tivemos uma das piores gestões para o funcionalismo público na história da cidade de Guarujá nos últimos anos. Esse governo conseguiu passar para a sociedade a ideia de que valorizou o servidor público, mas, na prática, nós vivemos hoje uma enorme perda salarial. E isso se dá pelo fato de que a gestão é uma gestão ineficiente, muito mal executada. E alguns dos candidatos que estão aqui estão dentro do governo que fez a situação chegar até esse ponto. Então, é bom que o munícipe tenha claro que a sua escolha tem que ser pautada exatamente nesta análise. Quem colocou o funcionalismo na situação em que está? Nós temos serviços de péssima qualidade sendo executados porque o funcionalismo não tem a valorização que deveria ter. Na nossa gestão, nós vamos governar junto com a participação da população. Uma das nossas principais metas é colocar você, que é cidadão de Guarujá, decidindo junto conosco no governo da nossa cidade. Nós usaremos tecnologia e inovação para que você possa dar a sua opinião em cada um dos projetos que nós vamos apresentar à Câmara de Vereadores. Para o funcionalismo, nós vamos reduzir o gasto com nomeações, valorizar o servidor de carreira da Prefeitura, com programas de formação e de especialização para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de qualificação, trazendo a Universidade Aberta do Brasil e oferecendo cursos de especialização para todos os servidores. Vamos ao próximo sorteio. Angélica Mariano. Candidata Angélica. O tema, por favor, doutor Marcelo Henrique. Habitação. Habitação. Diante da realidade financeira do município, o que a candidata entende ser necessário e possível fazer na área da habitação? Dois minutos, candidata. Boa noite, quero cumprimentar você, Irineu. Seu nome, cumprimentar a todos os funcionários daqui, cumprimentar o doutor Marcelo Teixeira, nosso coração, que você continue com a sua família, acreditando na nossa cidade de Guarujá, investindo lá, como vocês sempre fizeram. Quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a companhia de Dona Regina Mariano, aqui ao meu lado, nossa vice. Agradecer principalmente a você, que está essa noite nos dando a liberdade, a todos os meus companheiros também, que eu cumprimento aqui de jornada, para que a gente coloque tudo o que a gente quer de melhor para o Guarujá. A habitação é um grande problema do Guarujá, todos sabem. As grandes invasões que nós vamos, já de início, começar a congelar. Vamos respeitar a todos aqueles que estão com as suas moradias irregulares. Nós vamos fazer um grande trabalho da promoção, de que a gente consiga resolver os seus problemas de documentação, afundiários. Vamos resolver muito sério o problema de saneamento básico, antes até de entrar com grandes investimentos na habitação. Porque eu venho de uma cultura dentro do Guarujá, eu venho de uma educação de um prefeito, Maurício Mariano, onde ele trouxe muita dignidade a muitos moradores do Guarujá. A gente sabe como o Morrinhos foi feito, e a gente tem como fazer novos morrinhos na cidade. Nós sabemos como Vila Edna foi feita, e temos como trazer novamente um bairro como Vila Edna. Nós sabemos como o Parcará foi regularizado, e foi construído com muita dignidade, e isso nós vamos investir. Nós sabemos como os conjuntos habitacionais e os assessórios no Morrinhos 3, como eles foram construídos, e nós vamos trazer. O que nós não vamos fazer é deixar os anos passar, e deixar um conjunto habitacional, por mais de 12 anos, sendo enrolado na população. Começarem obras e nunca terminarem. E quando entregarem casas, entregarem casas inacabadas, casas que não têm um saneamento básico, casas que não têm a dignidade para a população. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Vamos ao próximo sorteio. Rogério Lima. Candidato Rogério. Responde sobre o tema... Investimento. Investimento. Candidato, diante da realidade do município, quais serão as prioridades de investimento nos quatro anos de mandato? Boa noite a todos. Hoje é um motivo de muita alegria. Queria cumprimentar primeiro todos os candidatos que estão aqui, se colocaram à disposição da população do Guarujá. Queria também parabenizar a TV Santa Cecília e dar a oportunidade democrática e em números de tempos para todos nós. Eu sou presidente do Partido Verde, estou me colocando à disposição e me candidatando a prefeito do Guarujá. E, para vocês terem uma ideia, eu tenho só oito segundos na comunicação de rádio, que é o que a Justiça Eleitoral traz para a gente. Então, eu queria também aproveitar e dizer muito obrigado, professor Oscar, por ter aceitado esse desafio de estar junto comigo, construindo um plano de governo, que é a educação das nossas prioridades, e estar junto com a gente para poder construir um novo Guarujá. Eu quero aproveitar e cumprimentar você que está aí em casa, você que está hoje com motivação zero para participar de política. Parabéns, porque nós estamos cuidando de um futuro da nossa cidade. Não adianta a gente ficar lembrando do passado, do que não fizeram, deixaram de fazer. Está aqui, está aqui 11 candidatos, um exercício de democracia, cada um com as suas ideias, cada um veio aqui, abriu o seu coração e dizer quem é o melhor e quem está melhor preparado para administrar a nossa cidade. Eu, como empresário da nossa cidade, tenho como prioridade, investimento, investir no turismo. Primeiro, a gente tem que enxugar a máquina. No meu plano de governo, vocês vão ter oportunidade de perceber que eu coloco que temos que reduzir 70% dos cargos em comissão. Para o quê? Para que a gente possa ter uma economia perto de 30 milhões por ano, só nos cofres públicos. Chamar todos os parceiros e colaboradores da nossa administração e reduzir os contratos. Esses contratos estão muito... Precisamos reduzir esses contratos, eles precisam ser enxugados, porque nós estamos vivendo um momento de crise e, com isso, nós vamos chegar num turismo melhor de qualidade. Está esgotado, candidato. Muito obrigado. Vamos ao próximo sorteio. Val, advogado. Candidato, Val. Mobilidade. Mobilidade. Como o candidato avalia a infraestrutura cicloviária existente no município? Dois minutos. Quero, inicialmente, agradecer a todo o Grupo de Comunicação Santa Cecília por essa oportunidade, que está dando a todos os candidatos do Guarujá, apesar de ser uma empresa sediada em Santos, mas também uma empresa de toda a região metropolitana. Isso é muito importante deixar registrado. E quero aqui agradecer a presença da minha esposa, agradecer também a presença da minha vice, a professora Giana, que é uma servidora pública, uma pessoa que está realmente comprometida comprometida com o nosso projeto, com o nosso plano de governo. E quero desejar também uma boa noite a todos os munícipes que estão nos assistindo. Em relação à humildade urbana, é um tema que tem que ser tratado não só a nível de Guarujá, mas principalmente em relação a toda a região metropolitana. O Guarujá hoje só tem o ônus, não tem o bônus, em relação à safra, em relação aos caminhões que circulam na nossa margem. É importante deixar registrado aqui que nós temos sim já um porto. A nossa margem já foi virada um porto através de um projeto de lei, onde essa legislatura, onde todos os vereadores votaram por unanimidade, fazendo com que hoje nós possamos ter um porto, o porto de Guarujá. É muito importante isso. E precisamos valorizar esse porto que foi realmente aprovado através de um projeto de lei, que onde todos os vereadores procuraram dar a sua contribuição. Para que possamos buscar investimentos, precisamos de vontade política dos deputados da nossa região, para que a gente possa, sim, ter a questão da mobilidade urbana sendo discutida, não só com o governo federal, com o governo estadual, mas principalmente com as empresas. É muito importante. Nós temos um problema em relação à mobilidade urbana com os caminhões, que nós precisamos acabar com as passagens de níveis na Santos Dumont. É uma forma. Não adianta vir aqui e prometer que vai construir só, por si só, estacionamento para caminhão. Precisamos acabar com as passagens de níveis que cruzam a Santos Dumont. Isso é muito importante. É o primeiro passo para que a população possa se alocar com as facilidades do Guarujá. Sempre esgotado, candidato. Obrigado. A última pergunta deste bloco. Sidney Aranha. Sidney. E o tema? Segurança. Segurança. A pergunta é a seguinte. Que providências o candidato pretende adotar na área da segurança pública? Dois minutos, candidato. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero agradecer a presença de todos os candidatos. Isso é importante. Isso é um gesto de cidadania que todos os 11 candidatos tenham comparecido a esse debate. Quero dizer que em todas as sabatinas que nós tivemos, eu sempre fui o primeiro. Nessa, curiosamente, eu sou o último. Mas eu tenho certeza que os últimos serão os primeiros. Quero agradecer do fundo do coração a Santa Cecília, a família Teixeira. E eu fico muito feliz de estar aqui porque em 2012 eu estive aqui e perseverei. Estou aqui de novo em 2016, junto com Santa Cecília. Penso que nós podemos fazer a história do Guarujá, a história da democracia, a história da Baixada Santista. Parabéns, família Teixeira. Parabéns, TV Santa Cecília. Espero que... Um agradecimento especial a todos os colegas. Espero que esse debate seja de altíssimo nível. Eu penso que segurança pública está contemplada dentro do nosso plano de governo, mas não como algo solitário. Eu fiz um plano de governo, junto com a minha equipe, um plano de governo pensando de forma integrada, compartilhada e transversal. Existe um plano feito pelo governo federal para o Guarujá, salvo o melhor juízo de três anos atrás, que foi disponibilizado para a guarda civil e foi disponibilizada para os consegues. E lá, um estudo muito interessante que o governo federal fez em relação ao Guarujá, demonstrou que o problema prioritário do Guarujá não é somente armar a guarda municipal, como muitos têm empregado. É muito mais que isso. O problema do Guarujá é um problema social. A segurança pública está na construção das 29 creches que o Plano Decenal de Educação prevê. A segurança pública está na construção de 35 mil moradias que a Agenda 21 prevê. A segurança pública está no saneamento ambiental para toda a cidade. Não esse pensamento obtuso do governo do Estado que diz que só tem direito a água e esgoto quem tem área regularizada. Quem está em área regularizada não é porque quer, é porque não pode. Então, nós vamos avançar. Obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado. E assim terminamos esse primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Depois do intervalo, os candidatos fazem perguntas entre si. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto